Falando um pouquinho sobre conseguir reconectar essa espiritualidade, eu queria falar um pouco com vocês sobre o controle, sobre a confiança, sobre a fé, porque é muito fácil a gente desconectar disso quando a vida tá boa, quando a gente não tá passando por nenhum aperto, quando a gente tá sem alguma razão específica pra tá pedindo alguma coisa a Deus. É muito fácil a gente se desconectar dessa espiritualidade, desse autoconhecimento e realmente só se conectar a isso quando a gente precisa. E hoje eu entendo que não é pra ser, assim, uma bengala, é pra ser uma parte nossa, não é pra ser uma coisa que a gente usa só quando a gente precisa, é pra estar com a gente diariamente, porque é o que nós somos, não é uma coisa que a gente adquire. Na verdade a gente deixa algumas coisas irem pra que a gente reconheça o que é nosso de verdade. E a espiritualidade é uma coisa que é nossa. Então, independente da sua religião, independente da igreja que você frequenta, do que você acredita, não tem a ver com isso. A sua parte energética, a sua parte espiritual, ela tá aí, ela te acompanha em qualquer caminho que você decidir trilhar, quer você olhe pra isso ou não. E o que eu vejo é que a vida fica muito mais legal, a gente sofre bem menos, a gente tem uma maior aceitação de todas as coisas, quando a gente se conecta a essa parte. Porque é justamente a parte que nos convida a confiar. Porque por muitas vezes a gente não tem controle das situações. Por muitas vezes a vida prega uma peça na gente que a gente se sente sem ter pra onde ir. E quando você entende que é a espiritualidade que ampara, que é a espiritualidade que cuida, que é a espiritualidade que faz você encontrar a passagem secreta no beco sem saída, é como se você pudesse respirar, sabe? E eu queria trazer esse convite pra roda de hoje. Respira. Respira e entrega todos os problemas que você tem na mão de Deus, na mão do universo, na mão de Jesus, na mão do que você quiser acreditar. Mas você não precisa carregar esse fardo todo sozinho, sozinha. Porque fica pesado. É como se a gente estivesse todos os dias num campo de batalha. E a vida não precisa ser assim. A gente passa, sim, pelas experiências, mas as experiências não definem o que a gente é. Você não é a sua dor. Você não é a sua ansiedade. Você não é a demissão do seu emprego. Você não é o fim do seu relacionamento. Isso é um acontecimento que está fazendo parte da sua vida. E se você perceber, esse acontecimento está te convidando a você descobrir quem você é. E pra isso você precisa abrir mão. Abrir mão do que muitas vezes está te pesando, do que muitas vezes não está fazendo sentido na sua vida, do que muitas vezes você está carregando por medo de avançar, né? E nesse avanço você tem que lidar com o desconhecido. Então, quanto mais conectado você vai estando com o seu coração, com o momento presente, com as oportunidades que a vida está te trazendo agora, hoje, mais você vai percebendo que essa espiritualidade é sua. Se aproprie dela. Fé não é uma coisa que a gente pratica só quando a gente precisa. Fé é fé todos os dias. É fé na vida. É fé nos acontecimentos que fogem do nosso controle. É a certeza que tudo já está certo. Porque a gente vive pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Já está certo. As coisas já estão saindo exatamente como tem que sair. Você está exatamente onde você precisa estar. O universo está trabalhando incessantemente pra que você chegue no lugar que você precise chegar. E essa confiança que faz a gente entender que, na verdade, fé não é vai dar certo. Fé é já está certo. Fé é certeza absoluta de que não cai uma folha d'água sem autorização de Deus. E como muitas vezes é difícil praticar essa fé, principalmente quando o medo vem. E nós temos muitos medos. Medo de perder quem a gente ama. Medo da gente cair. Medo da gente quebrar. Medo da gente terminar um relacionamento. Muitos medos. Eles fazem parte dessa experiência terrena. Mas quanto mais medo a gente tem, mais a gente está sendo convidado a trabalhar a nossa confiança. E eu falo isso pra vocês, gente, sentindo muitos medos, tá? Não é uma coisa... Ah, não. A Marina já confia absolutamente. Não. É um exercício diário. Todos os dias que vem aquele medo no meu coração, eu paro e penso, confia. Confia. Porque tudo vai sair exatamente como precisa sair. Sabe? Nada vai fugir do controle de Deus. E eu gosto de dizer, não faltam peças no quebra-cabeça da vida. É que está tudo embaralhado. Eu sei. Você pode estar se sentindo totalmente confuso. Totalmente perdido. Nada está fazendo sentido. E você está olhando para um lugar que você pensa, cara, não existe essa peça. Essa peça não existe. Não vai fechar. E eu te falo, vai. A imagem vai ser formada. Pode não ser agora. Pode precisar de outras peças antes para que essa ganhe sentido. Mas aí é o que eu queria te lembrar. Não é no seu tempo. Não é só na sua vontade. É numa coisa muito maior que você, mas que a boa notícia é que está sempre trabalhando a seu favor. Então, por que temer? Por que temer? Por que se colocar no lugar de vítima de que a vida não gosta de mim? Ou tudo de errado acontece na minha vida? Ou eu sou o coitado do mundo? Sendo que quando a gente olha para o lado, todas as pessoas estão enfrentando diferentes tipos de batalhas. Cada uma vivendo a sua. E se a gente parar de olhar para a do outro e começar a aprender com a nossa própria, aí está a grande chave do propósito que tanto se fala. Aí está a grande sacada que a gente precisa ter de entender que o propósito não é da mente. O propósito é da alma. E sabe onde você encontra o propósito? Olhando para o que te afringe. Olhando para a sua dor. Na sua dor tal que você precisa aprender. Então, a gente tenta fugir da dor, né? De todos os jeitos. A gente tenta evitar o sofrimento. Tenta evitar os acontecimentos ruins. Mas eles são a grande virada de chave para que a alma aprenda o que veio fazer aqui. Para que a alma aprenda o que veio aprender aqui. E é por isso que o caminho da vida é tão único. A gente pode estar experienciando a mesma coisa e ainda assim é único. Só você está trilhando o seu caminho da sua maneira com os seus olhos. Aprendendo o que você veio fazer aqui. E a gente aproveita pouco dessa unicidade. A gente está sempre olhando para o outro, para a grama do outro que o outro está fazendo, o caminho que o outro está seguindo, a dor que o outro está sentindo. Ou como a vida do outro está boa. E nem percebe que na nossa própria caminhada está o grande segredo, a chave mestra, eu diria. A chave mestra de você encontrar a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu próprio propósito. E é muito engraçado, porque por mais que existam... Vou dar um exemplo, tá? Dez cozinheiros. Todos são cozinheiros, mas cada um está vivendo o seu propósito. E assim é também com todos nós, seres humanos. Bilhões de seres humanos. Mas cada um vivendo o seu propósito. Então foca aí no que você precisa aprender. E lembra, a escuridão da sua dor... Não. A luz que vai curar a sua dor está escondida dentro da dor. Não é em outro lugar, não é fora. A gente acende essa luz, acende essa vela, essa chama, quando a gente olha para o que está ferindo. Quando a gente olha para o que está engasgado. Quando a gente olha para a palavra que precisa ser dita, que está sufocando. Então eu tenho visto muito isso, sabe? Que não é ignorar. Por mais que ignorar possa parecer ser mais fácil, quando eu falo da dor, eu... Primeiro que eu recebo o convite de me curar. A gente só consegue se curar porque tem uma coisa que precisa ser curada, entende? Se na vida não acontecesse nada e a gente vivesse sempre estagnado, o que isso se iguala à morte, né? Porque só a morte é parada estagnada. A vida é movimento. Tem coisa acontecendo o tempo inteiro. A gente sobe, a gente desce, a gente cai, a gente levanta. E é muito importante lembrar que quando a gente está lá embaixo, lembra que você não vai ficar aí para sempre, não. Daqui a pouco você está lá em cima de novo. E de repente você cai de novo. E de repente você sobe de novo. Porque o equilíbrio não é linear, é fluido. A gente cai, levanta, sobe, desce, sobe e desce. E nesse momento de escuridão, nós recebemos a chance de acender a luz. Porque quando a gente já está lá em cima e já está brilhando, parece que nem tem luz para ser acesa, né? Ou que a gente nem precisa dela. Mas não precisa se desesperar quando ficar tudo escuro. Porque essa mesma escuridão também te traz a oportunidade de você se iluminar. E essa iluminação é o que eu entendo que a gente veio fazer aqui. Sair daqui melhor do que quando a gente chegou. A gente chegou aqui de um jeito. Aí vive um monte de coisa, aprende um monte de coisa e daqui a pouco volta para casa. E nesse meio tempo, que passa rápido, numa percepção, ou a gente pode pensar, não, a vida é longa. E ao mesmo tempo a vida é curta, né? Existem duas maneiras de a gente encarar esse tempo que a gente está experienciando na Terra. Mas essa busca por essa iluminação, por ir acendendo as nossas luzes, né? Que surgem através das nossas dificuldades. Eu sinto que a gente vai realmente se reencontrando, se encontrando. E é interessante, gente, porque é como se a gente nascesse e se sentisse em casa. E aí vão acontecendo as coisas, né? As dores, os problemas, os traumas, a gente vai se desconectando. E aí, de repente, a gente se sente perdido. E aí, de repente, a gente começa a se buscar de novo, né? Até se encontrar. E como a espiritualidade está nisso, está envolvida nisso. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre energia. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre amor. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente está falando sobre encontros, pessoas, chegadas, partidas, tudo. A vida é também espiritual. E eu tenho sentido, assim, que os tempos estão apurados. E o que a gente pode fazer de melhor para sentir paz no coração é praticar a confiança. É trabalhar e viver e acreditar que não tem nenhuma coisinha acontecendo fora do plano. E não é do seu plano. É do propósito. Do que é divino. Do que é muito maior que você. Do que está te amparando. Do que está te cuidando. Do que está fazendo você sempre chegar onde você precisa. Mesmo que esse não seja o caminho que você estava planejando. Bem, vamos lá. Obrigado.